Olá a todos, bem-vindos ao Marinho de Receitas. A receita de hoje é a língua de boi estufada. Para fazer esta deliciosa receita, eu vou precisar dos 100 ingredientes. Uma língua de boi. Três cebolas médias fatiadas. 300 gramas de ervilhas. Metade de um pimentão amarelo e metade de um pimentão verde fatiado às tiras. Tomate de cereja em conserva de 400 gramas. Uma colher de sopa de poret de tomate. Salsa a gosto. Uma colher de chá de coral picante. Azeite. Duas folhas de louro e três dentes de alho picados. Boa veril a gosto. Pimenta em grão a gosto. E sal grosso. Vou dar início à receita. Língua de boi estufada. Tenho aqui uma panela de pressão com água a ferver. Vou já adicionar a língua. A pimenta em grão. Sal grosso. Tapar a panela e deixar a ferver durante 35 minutos após levantar a fervura. E já desliguei. O vapor já saiu da panela. Que o pino, este pino vermelho, foi para baixo. É sinal que eu já posso abrir a panela. Vou então abrir a panela. Aqui está ela. Vou então agora tirar. Com a ajuda aqui de um garfo. Está bem pesada. Está pesada. Esta língua é comprida. Vou então tirar e vou deixar que arrefeça um pouco para tirar a pele. Ou seja, para limpar. A língua já se encontra fria. Vou então tirar a pele. Tira-se muito bem. Ainda para isto. Desde que esteja na panela de pressão, os 30 minutos. A pele sai toda. Com esta pele, pode fazer um cinto. Estou brincando. Aqui está ela. Já toda limpa. Vou agora fatiá-la. Com a minha Global. É uma das melhores facas que eu tenho. Qualquer dia eu mostro a minha coleção de facas. Aqui está a língua toda fatiada. Agora vou para o tacho. Nele vou adicionar azeite. A cebola fatiada. O alho picado. O pimentão. Mexer um pouco. E depois vou tapar o tacho. E deixar a cozinhar até a cebola e o pimentão ficarem macios. Já passaram. Cinco minutos. Vou ver como é que está. Já está no ponto. Ou seja, a cebola já está macia. E o pimentão. Vou então adicionar o restante dos ingredientes. Vou começar pela língua fatiada. Aqui está ela. Adicionar o puré de tomate. O tomate de cereja. O colorado com picante. Salsa. Sal grosso. Duas folhas de louro. Mexer muito bem. Deixar a cozinhar durante 20 minutos. Não é preciso mais porque a língua está bem cozida. E tapar o tacho. Mas entretanto. Vá sempre verificando. Que às vezes pode precisar levar um pouco de água. Para não ficar assim tão seco. Já passaram os 20 minutos. Vou ver como é que está. Cheiro maravilhoso. Está no ponto. Ou seja, está como eu quero. Eu nos 20 minutos. Quando esteve a cozinhar. Adicionei 200 ml de água. Como eu falei. Então está bem bom. Vou agora adicionar o bovril. Aqui está ele. O bovril. Para quem não sabe. Eu vou deixar na descrição da receita. O que é o bovril. Eu uso muito. É um ingrediente que eu amo. Principalmente nas carnes bovinas. Eu uso muito. É muito, muito bom. Adicionar as ervilhas. Agora mexer muito bem. Tapar o tacho e deixar a cozinhar durante 5 minutos. Passaram os 5 minutos. Vou ver como é que está. Mexer um pouco. Vou agora ratificar como é que está a sal. Poxa. Queria que viesse um bocadinho de língua. Delícia. Muito, muito bom. De sal não é preciso. Está no ponto. E de temperatão. Nem vou falar. Vou agora desligar o fogão. Tapar o tacho. E deixar a pousar um bocadinho. E uns 4 minutos. E depois vou então preparar os pratos. Aqui está. Um dos pratos já preparados. Para levar à mesa. Para acompanhar. Fiz uma batata cozida. Mas pode. Pode fazer o que mais desejar. Por exemplo. Uma massa. Um arroz. Está no critério de cada um. Espero que tenham gostado da receita. E até à próxima. Um abraço a todos. Olá. Gostou da nossa receita? Dê um like. Inscreva-se no nosso canal. Lá encontra este botãozinho vermelho. Inscreva-se. Não paga nada por isso. E ajuda muito. A melhorar o nosso canal. Também temos um site. Você aqui encontra as mais variedades de receitas. Portuguesas e brasileiras. Por exemplo. Temos receitas de carnes. Receitas de peixe. Aves. Mariscos. Receitas de vegetais. Sobremesas. Também temos dicas. Por exemplo. Assar um chouriço. A menos de 2 minutos. Temos muitas sugestões. Para a sua cozinha. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima receita. E um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.